E aí galerinha, tava rodando aqui na Steam e encontrei um joguinho muito maneiro. Eu não sei de quando é esse jogo ou quanto tempo ele já tá rolando, mas parece que não é tão antigo assim. Se for, ele ainda tem pouca coisa, mas estão adicionando coisas novas nele. De qualquer modo, estou trazendo aqui pra vocês Brawlhalla. Só assistam. Soco. Ó o Xadens caiu, o Xadens caiu, mata ele! Caralho, tá gravando o programa de gravação, seus filhos da puta. Ah, tá que acreditando? Não! Porra, eu tô gravando ali o programa pra gravar a porra do jogo e os filhos da puta e me batendo, cara. Que desgraçado. Que desgraçado. Toma, peguei a arma também, seus filhos da puta. Quem vai me parar agora? Vem, 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 filhos da puta. Vem, vem, filhos da puta. Vem. É o que, mano? Cacete. Vocês sabem jogar isso ou não tá porra? A gente... não entende, pessoal. Vocês sabem jogar isso ou não tá porra? É, eu tô metendo a porra aqui em todo mundo. Tá nada, eu tô apoiando só. Ai, meu Deus. Eu tô apoiando, acabei de jogar o gol lá no canto do mapa. Ai, caralho. O servidor caiu de novo. Puta que... Aperta-se, 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 aperta-se. Eu tô matando, cara. Eu não acredito, mano. Olha o servidor da receita, mano. A gente sai pro solo. Meu Deus. Olha lá, vem, ó. Nossa, é que feliz mesmo! Ai... Ahn? O que aconteceu ali, velho? Não, mas aí veio um negócio de cubo lá, ele me joga de volta. Ahn não, velho, para, eu quero dizer que... Como é que jogador que me parou? Isso, sério? Que isso? O que é isso? Cala, ele só tá batendo em todo mundo! Tá sério? 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 Arrumou! Ah, não! Não! Não, não! Ah, de novo? Ah não, dessa vez eu vou ganhar. Ah... agora eu ganho. Nossa! Tá quente! Teu golpe é muito rápido, cara. Falou que eu sou muito ruim nesse jogo. Meu Deus, mano. Essa porrada, velho. Cara, que que foi aquilo, velho? Olha o Chris, olha o Chris, cara. Olha o Chris. Algumas cenas mais bem tiradas. Para quem gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Para que eu continue trazendo mais trabalhos como este. E até a próxima. E boa sorte para quem se aventura nos campos de Brawlhalla.